Eu não acredito que você recebeu algo na sua vida que você realmente deseja. Ou você recebeu uma chamada. Uma coisa de impacto na sua vida. Eu não creio que você vai ficar assim. Eu acho que a alegria é tanta. E não vai ter essa alegria de ficar. Eu creio que você vai pular muito. Eu creio que você vai receber alguma coisa especial na sua vida. Mas você vai ter que entender que você está em um lugar santo. E você entende isso. Adore a Deus de uma forma mais forte. Para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu acho que você vai ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu acho que você vai ter que ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto